Insulina é o hormônio mais anabólico do corpo, e ter uma sensibilidade ruim a ela pode estar destruindo os seus resultados, os seus ganhos e a sua saúde. Fizemos então uma análise completa sobre o tema, por isso fique até o final e não perca nada, pois o conteúdo está top. Primeiramente, o que é sensibilidade à insulina? O que é ter má sensibilidade à insulina? O que é ter resistência à insulina? Basicamente, é quando o seu organismo não funciona bem com aquela quantidade de insulina, fazendo com que cada vez seja necessário produzir mais insulina, para que possa ter o mesmo efeito de antes. A insulina é responsável em fazer com que a glicose entre dentro da célula, e com isso, baixa sua concentração na corrente sanguínea. E também é responsável na síntese de proteínas e no armazenamento de lipídios também. Agora, se você gosta de conteúdos como esse, e ainda não é inscrito, venha aqui pedir para que você se inscreva em nosso canal. Se não fizer isso, pode acabar perdendo saúde e performance. E ainda é por cima de graça, hein? Continuando, quais são as principais causas que levam à resistência à insulina? A principal causa disso são picos repentinos dos níveis de glicose na corrente sanguínea, fazendo com que seu corpo produza grandes quantidades, maiores quantidades de insulina também. Então, qual seria o mundo ideal? Seria que a glicose, que cai na sua corrente sanguínea, já fosse sendo utilizada. Ou seja, em termos genéricos, dizemos que a energia que entra naquele instante de tempo fosse a mesma que é utilizada ou demandada por todas as funções do corpo. E é aí que mora a raiz de todo o problema. Muitos vão dizer que a principal causa da resistência à insulina é o ganho de peso. Só que, na verdade, isso já é a consequência e não a causa. O que muda é que quando você vê alguém acima do peso, as chances de que ela tenha resistência periférica, outra forma de chamar também, são muito maiores com certeza. E é por isso que o ideal é que você mantenha um percentual de gordura menor ou no máximo 15. Pode ser difícil, mas, digamos aqui, para a gente aqui do canal é o seu ideal. Agora, se apenas o ganho de peso fosse o fator principal, não ia existir também pessoas diabéticas que são nágras, né? Pense nisso. Síndrome metabólica, resistência à insulina, resistência periférica à insulina, são outras formas também de chamar. Também existe uma resistência periférica que está relacionada aos vasos sanguíneos, ao endotélio. Isso não é o foco do nosso vídeo, mas esse tipo de resistência tem a ver com a elasticidade dos vasos, nas paredes dos vasos. Está mais relacionada à pressão sanguínea, que é outro fator também que acaba acontecendo muitas vezes quando você já tem a diabetes, vem junto com ela, a pressão alta. Então, continuando a nossa análise, mas de onde vem essa glicose que entra na corrente sanguínea? Bom, ela vem a partir da absorção das paredes do intestino, de tudo que a gente come. Ali só passam coisas pequenas, como ácidos graxos, aminoácidos e glicose, que é o carboidrato já quebrado na sua menor parte. Visto isso, então o que faria ter um aumento repentino de glicose no sangue? Pela lógica, é quando você tem um alimento que é digerido, que é quebrado e absorvido muito rapidamente, fazendo com que entre um fluxo muito grande de glicose na corrente sanguínea. Então, quais são os fatores que influenciam nisso? A carga glicêmica, que tem a ver com as quantidades, ou seja, quanto maior a quantidade daquilo que você come, você terá maior carga, uma quantidade maior. Se você, por exemplo, ingerir açúcar puro, por exemplo, que tem uma digestão muito simples, isso vai virar glicose muito rápido. Então, outro fator é a rapidez. E quanto maior a quantidade, maior ainda será esse pico. Então, o segredo é você tentar manter o mais estável possível a glicemia no sangue, capite? Então, é o que você come e como você come. Como assim, Mauro? Por exemplo, se você comer arroz branco puro, isso vai ser quebrado e absorvido de uma forma, né? Pela digestão. Agora, se você comer junto de vegetais, por exemplo, salada, e uma proteína, como frango, por exemplo, aí a quebra e a absorção dos nutrientes fica muito mais lenta. Os vegetais são ricos em fibras, por isso a quebra é mais lenta. Fibras, então, são fundamentais aí. A proteína junto dessa refeição, e até mesmo na ordem em que você come, por exemplo, se você comer a salada e a proteína antes de comer o carbo, por exemplo, já pode fazer uma diferença muito grande aí também, sabia disso? É. Outro ponto importante é que as fontes de carbo, cada uma, tem uma quebra com uma velocidade diferente. A batata doce, por exemplo, tem uma quebra muito mais lenta. Mas você deve considerar a refeição como um todo, como a gente já falou aí. A não ser que você come, por exemplo, batata pura, né? Agora, nem preciso mencionar os doces, né? Imagina os estragos que eles não fazem. As calorias são um fator que pesam também. Pois quanto maior a densidade calórica, normalmente também será maior a carga glicêmica. Do que for de carboidrato aí, por exemplo. Aí, até aqui a gente falou tudo que entra no organismo, né? Agora vamos falar do que sai. Vamos falar do que sai. Agora estamos falando do que você gasta de energia. Por exemplo, se você trabalha sentado o dia todo, e já há uma outra pessoa que trabalha mais ativamente, como por exemplo um carteiro o dia inteiro, andando para lá fazendo entregas, uma delas vai gastar muito mais energia do que a outra, né? Daí você já se toca nisso também. O que você acha que acontece, por exemplo, se você não gerar demanda para essa energia do que você come, né? Pois é. Mais uma coisa aí. A quantidade... Mais uma coisa aí. A quantidade de músculos também é um fator determinante nessa demanda, sabia disso? Pois mesmo em repouso, vai consumir mais energia também. É tecido vivo. E fora o fato de que músculos armazenam também grandes quantidades de glicogênio, que vem da onde? Da glicose, né? A musculação, por exemplo, então irá te beneficiar de duas formas aí. O aumento da massa magra vai melhorar essa captação e a utilização da glicose. Ou seja, diretamente aumenta melhor a sensibilidade à insulina. O exercício em si também já propicia um gasto calórico, né? Um gasto de energia maior. O exercício aeróbico também é um quesito excelente aí. Pois ele é um dos que faz aumentar também a sua sensibilidade à insulina. Principalmente quando é feito em jejum. Separado, por exemplo, do treino da musculação. Então é um efeito fantástico. Uma simples caminhada que você faça, você vai fazer isso. Agora vamos falar um pouco a respeito da performance da musculação. Bem, o carboidrato é vital na construção dos músculos. Mas nunca comece, por exemplo, a fazer um bulking ou uma dieta para grande massa, se você estiver com uma massa sensibilidade à insulina. Ou também um percentual de gordura alto, por exemplo. Se estiver, o ideal é que você faça o primeiro dia do seu emagrecimento. Para reduzir primeiramente esse percentual de gordura. Os exames de sangue também vão te ajudar muito a trazer a informação de como está a sua sensibilidade à insulina. Os exames que você deve fazer é a romair, glicemia em jejum e hemoglobina implicada. Os exames periódicos e periódicos são essenciais, como a gente sempre fala aqui. Tanto na saúde como na performance. Veja isso com o seu médico. Certo? A insulina é o hormônio mais anabalgo do corpo, como a gente já falou. E é por isso que em dietas de bulking a proporção de carboidrato, do macrocarbo na dieta, é muito maior. Entendeu agora? O glicogênio muscular também provém dos carboidratos. E eles são um dos grandes fatores da força, da energia e resistência nos treinos. Ou seja, para ficar grande, o primeiro passo é você melhorar a sensibilidade à insulina. É essencial, entendeu? Então, já viu que se você tirar ou zerar o carbo, por exemplo, o seu rendimento e a força nos treinos vão cair juntos também. Por isso que para quem deseja a máxima performance da musculação, a dieta low carb não é mais recomendada. Mas tudo sempre vai depender da estratégia que você está fazendo e a fase com que você está, é claro. O carbo está muito ligado a esse hormônio mais anabólico do corpo, a insulina. Por isso ter controle disso é o que fará toda a diferença nos seus resultados. E para emagrecer e definir, Marco? Fique sabendo que se você estiver com a insulina muito alta também, ela inibe a lipólise, que é a quebra da gordura. Isso também está totalmente ligado à sensibilidade da insulina. Insulina alta na corrente sanguínea, você está anulando a lipólise, que é a queima da gordura estocada. Que é o básico de quem quer emagrecer. Mas o saldo calórico é o fator determinante aí. Se você está ganhando ou perdendo gordura. Lembre-se disso. Bem, agora então vamos fazer um resumo de tudo que pode melhorar a sua sensibilidade à insulina. E ao final, vou te falar algumas coisas simples que você pode fazer para estar melhorando ela. Coisas caseiras mesmo. Número 1. Ganhar músculos e massa magra. Não precisa nem dizer que a sarcopenia e perda de massa muscular tem um efeito contrário. Número 2. Exercícios aeróbicos na melhora da sensibilidade de insulina também. Número 3. Controle as suas refeições e tenha sempre em mente o pico da insulina e pico da glicose na corrente sanguínea. Número 4. Controle as quantidades, a densidade calórica e a carga dos alimentos. E o índice glicêmico também. Pense nesses fatores todos. 5. Tenha uma dieta com equilíbrio entre os macronutrientes, entre carboidratos, proteínas e gorduras. Número 6. O jejum também entra como uma ferramenta que pode ajudar a melhorar muito a sua sensibilidade à insulina. Sabia disso? Pois é somente em jejum que você consegue reduzir os níveis plasmáticos de insulina circulante. E isso é muito bom. Número 7. Uma boa noite de sono também é fundamental. Pois se você dorme mal, você está aumentando o seu cortisol. E cortisol alto é outro fator que faz piorar muito a sensibilidade à insulina. Ele vai também aumentar a sua glicemia. Pois o cortisol desempenha um efeito catabólico, quebrando proteína e transformando em glicose. Num processo chamado de gliconeogênese. Então esse é um fator fundamental. Controlar o estresse. Tente se manter em equilíbrio. Tenha autoconhecimento. Saiba tudo aquilo que tira você do cérebro. E passe a ter um controle sobre isso. Alimentos com baixo índice glicêmico. Número 6. Aumento da ingestão de fibras, vegetais e frutas. Evite os sucos de fruta. E que todas as refeições sejam sempre acompanhadas de proteína e gordura. Principalmente a proteína. E na gordura, por exemplo, o azeite ou castanhos. Uma dica que eu vou dar aqui também é o psyllium. Conhece o psyllium? Ele vai aumentar a quantidade de fibras em uma refeição. Caso essa refeição não tenha fibras. Você pode ingerir elas, por exemplo, colocando em um copo d'água. E beber não te dá refeição. Se você for, por exemplo, comer uma tapioca que tem zero fibra, né? Alto índice glicêmico. O psyllium pode estar te salvando aí. Olha só. Número 7. Ao final, é manter um percentual adequado, né? Mas como a gente já falou aqui, isso não é... Isso é a consequência. Não é a causa. Entendeu agora? Mas agora que você entendeu a importância, vamos a algumas dicas. Vinagre de maçã pode te ajudar a aumentar a sensibilidade de insulina. A canela. O gengibre. Mas aí já seria tema para outro vídeo. E também existem alguns suplementos que melhoram a nossa sensibilidade de insulina. Esses suplementos, eu falo no vídeo que eu vou deixar no card aqui acima para vocês. E também vai aparecer no final, na tela final desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Foi feito com muito carinho. E o nosso objetivo aqui é agregar ao máximo na sua saúde e performance. Um abraço e até o próximo vídeo.